E com vocês, Silvete Montilla! Muitos presos! Parou! Parou! Nada de ver! Veja a beira da minha boceta! Espera uma sendela só da Cristóvão, a cara da Rihanna! Esta música tem uma coreografia... A luz toda, por favor! Obrigada! Obrigada! Desculpa, pessoa viajada! Fiquei em algum tempo na Europa, dentro de purificador e voltei! Esta música tem uma coreografia que vai fazer... Meu cu! Todo mundo com a mão pra cima... Meu cu! Pessoas que fizer no ritmo, no tom e no volume alto... Vou dar pra cada uma pessoa, independente do número, 8 mil reais! Então, tem que participar... Camarote! Sem ser do... Meu cu! Primeiro momento da música, todo mundo parado e fazendo caral! Quando eu falar, agora começa a dançar! Na hora do... Eu falei boa noite? Não! Eu falei boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu falei boa noite! Pediu pra casa! Boa noite! Que bom! Vamos lá! Tá olhando demais! Scrada Fabro, estou um pouco nervosa, devido ao mundo ao Fuso. Entendeu? Minha viagem foi cansativa. Baia Nas, ooshichi Clube de Odema! Desculpa, mas atravessei. Dr. Primeiro eu quero todas as luzes acesas! Quero ver quem vai fazer a coreografia E não vermelho, porque o vermelho me deixa com labirintos Alô, gente Primeiro momento, parado, parado Calma Parou, parou, parou Vi quatro pessoas com tos e com despeito E na hora do meu cu, Fábio, você dá uma baixadinha Que eu quero ver se as pessoas estão falando cu ou falando my ass My ass, pra quem não sabe, é cu inglês Eu falei boa noite, boa noite, boa noite, eu falei boa noite Pediu pra cá, boa noite Calma, te esboa, parou Parou, só brutinho, parou, Fábio Só brutinho, a gente tem um horário da dança Olha, a bicha é muito, olha Caral Vá Pode, 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 pode Vem, vamos, quero ouvir Tá porra Tá porra Tá porra Tá bonito, pode ficar maior Vai, vai, quero ouvir Tira o pé do chão Vai, 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 agora, ouvir, ouvir Tá porra Só bem, bem bonita, grita agora Eu falei boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Coimbra Boa noite Ai, gente, como é ruim viajar O pior da viagem é voltar e a mulher do Earput tá na sua porta Porque assim, gente, não é close É assim Fui dar uma volta por Rambona Cartão tá todo O cheque voltou Mas bobagem Não importa gastar O importante é baixar O importante é voltar Pra uma casa azul que vai te pagar O dólar é esse preço Que não vai dar Meu amor, não é por causa dos 80 mil Ai, valeu Ai, gente, desculpa Que é assim Meu dólar Eu vou dar um dólar pra língua Pro real Ai, gente, não tô com a cara Tá rindo A mãe da Rihanna Não, não sou eu É o Anex Ah, é? Então manda... Não, não vou mandar. Você tá bem aí. Meu amor, eu tenho... Parece uma santa, Silvão. Sei, meu amor. Eu posso ter ido viajar, mas eu posso dar uma aire nesse bolo da boato se vocês aplaudirem. Aparecida. Que bom, meu amor. Pode me embaixar que eu estou um pouquinho nervosa? Eu falei boa noite, boa noite, boa noite. Meu amor, que delícia. Olha, você tá até sol. Ai, gente, meu avô. Ai, apareceu a beira da minha bicicleta. Olha, essa cueca é importada, Silvão? Que que foi, Victor? Que que foi? Aqui dentro pode ser boate, lá fora é ruim e eu te grudo. Com você pode ser babado, mas comigo é confusão. Ó, não se esqueça da linha do idoso, tá? Ah, você já tá com uma cerveja? Já. Ai, desculpa. Aqui nem percebi. Ah, gente, que saudade que eu tava no Brasil. Mas quando eu vi as dívidas, eu devia voltar. Mas assim, não tenho dívida. Eu gasto mesmo. Oi, meu amor. Oi? Oi? Eu não tô entendendo a sua pronúncia. Ah, tá. Obrigado. Ah. Obrigada. Olha, então vamos falar dos aniversariados. Depois a gente grita mais. Tudo bem, meu. Então, um pouquinho... Sim. Eu sorri, a vida é bela. Entendeu? Eu, ó. Tô com um dívida, só um sorriso. Dívida não. Leona. Quem é a Leona, por favor? Vai tomar no cu. Você é a Leona? A Leona tá em cima? Vai passar no canhão até chegar no... É o Leonardo. Não tá. Leonardo. É o Leonardo? Vai ali nele, Fica. Olha que feminina machucar a cabeça. Leonardo aparece pra gente pedir aplausos. Olha que feminina, dona. Vixe, se eu olhar no meu pai, eu já tinha levado um tiro. Aparece pra gente pedir parabéns. Olha que garota, dona. Não vai conseguir chupar ninguém hoje. Aplausos aí pro Leonardo, aniversário. Tudo bom, Leonardo? Da onde você é? Vixe, olha ela jogando o cabelo. Sabe o que fez a progredição da hoje? Parabéns, felicidade. Tem o que tá atrás de você, seu namorado? Quando ele aparecer, vai falar oi. A mais feminina que o rote. Nota, como era a sangue. Me não queria passar pela hora da cama. Né, né. É uma lenda. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom. Puxa a joia. Tá. Boa noite. Certo que eu sou bem santo. Vamos lá Luiz Antônio Que chato Lástica Vem ali no canal É o de amarelo? Vira pra cá, meu amor Vira pra cá, ao contrário Vai virando Luiz Antônio, aqui, ó Vai virando, vira mais um pouquinho Ai, que bonitinho Ô Luiz Antônio, que tá tão escuro Até parece que eu tô aí em cima É o de amarelo? É o de boné ou é o outro? Vai te impor essa filha da pó Aí! Aplaudem Pro Luiz Antônio Sabe aquelas amigas do bar Que quer aparecer, caralho Não deixa outro aparecer Parabéns a todos os aniversariantes Do mês de... É nesse mês que a gente tá E tem mais um aniversariante Que hoje também é nosso convidado aqui Paulo Pringles Querido aplauso Paulo, parabéns Fui muito bom, viu? Felicidade, saúde Olha, tá tão evangélico, né? Odeiro dá uma invenção, Filipe Oi? Eu já vou passar aí pra caixinha pra receber Vou começar por você Eu já vou depositar um real pra ajuda, tá bom? A ajuda muito A gente viu, Paulo? A felicidade Então agora vamos falar de prêmios Quatro pessoas que nunca vieram na boate Que gostariam de ganhar convite pra uma festa Que vai acontecer na próxima sexta-feira E nunca veio Sobe de preto Aqui, ó Aqui, ó, filhinho Sobe, rapô Vem com a camisa aberta Calma, gente Não adianta ele ficar Ô, Chivete Oi, meu amor Só um aniversariante aqui Que a gente esqueceu É o Fabrício O Fabrício tá indo Cadê o Fabrício? Me perdoe Aplausos, Fabrício Desculpa, Fabrício O dono tabuático Colocou seu nome ali mesmo Que era pra... Ele tá aqui, ó O dono... Oi? Tá aqui Ah, tá lá? Tá Então, vamos lá Ele tá bem longe de você Oi, gente Não, pera Já deu Você Vem, meu macrô Ah, umas manchas, né? A gente tá com câmera, né? Fica aqui Não, você não foi chamada, viu? É só o... Viu? Não dá pra subir a boca, sério Tá, ó O dono já pariu Vai ser... Vai ser mandado embora Ah, tomada aqui Tudo bem, você é o? Anderson Anderson Eduardo E onde é? México Quanto tempo a sala com a Brasília? Sim Sim, bicho Já moro aqui Ah, tá morando Com alegria Você? Beatriz Rafael M Da onde é? Zonaçuca Zonaçuca Pão redonda e Zonaçuca Mentira Que fina Oi, minha mão não faz cunha, hein? Obrigada O Arugas A bicha E as corajosas lá embaixo Não, mas dá conta Adoro o Arugas Não tem essa coisa de preconceito, não Eu tenho medo De preconceito não tem E você trabalha com o quê? Profissão em gestão empresarial Não, não tem esse E eu não, não tem esse Não, não tem esse Não, não tem esse Não, não tem esse Abre, sabe o que eu amo? Abre o cupos Vou de bairro E você faz o quê? É com o Mr. Norte O quê? É com o Mr. Norte Que bom? Além do nosso nome Ele tem dia A chapa Tá com o que Fala de novo Além do nosso nome Ó, a bicha tem alguma coisa a fechar, né? Não é o cu. Você é entendida? Chupa você, tá? Ó, ela chupa na chapa. Você é gay? Não parece. Não parece. Parece mais em palito de dentigina. Você não é gay? Sim. GINA! Sim. Sim! Você já desce agora. Mentira! Vamos lá, só um ritmo só, quem que vai tocar aí, Vitor? Foi no bate-cabelo, bebê. Foi? Bate-cabelo pra você, bateu o cabelo. Parou? Ixa, você veio com o movimento, parece até que era prisão de ventre. É todos juntos, viu? Viu? Vai, eu não sou o rádio. É só o rádio. Vai, eu não sou. Lá é diferente, batida de cabelo. Vá lá. Vamos só, você. Já passa um pouquinho, gente, só você, né, um pouquinho? Numinho? 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 Aqui, bicho, você não vai esvangar nada, né, bicho? Tá ótimo, você já é o primeiro a descer. Agora vocês quatro, já passa um pouquinho, né, bicho? A face com ele. Tá bom, tá bom? Você tá carregada. Vamos com o mosquitinho da dengue primeiro. Olha, gente, cabelo bom é assim. Você bate, ele não mexe. Arrasou. Você amarrou rapidinho que eu não tô muito bem. Aqui. Tá ótimo, obrigada, obrigada. Não, não é pra descer nada. Bicha, quase cai, quer pedir indenização. Quem te marqueu? Quem te marqueu? Obrigada, obrigada. Calma. Deixa eu dar logo o prêmio, porque a energia não tá boa aqui em cima. Você pode vir, sexta-feira que vem nós temos uma festa maravilhosa a partir das 23 horas Com vários DJs, vários convidados Você pode, sexta-feira que vem? Um pra você, pera que tem mais prêmios Você pode vir? Com certeza É barulho, não é legal já ficar aqui hoje? Você pode vir? Demorou, né? Você pode vir? Não ri, obrigada E eu gostaria de te darei um pouquinho para estar aqui Não põe a mão em mim, não põe a mão em mim Pra você, tá bom? Agora nós temos, deixa eu dar um pra você, você pode vir? E agora eu vou dar o melhor do bate-cabelo, um aplauso Vai ganhar, cadê minha amiga? Uma foto, tá bom? Tá ali, ó Só fazer o retrato Por aplausos Aqui Desce, obrigada Tá desceu, tá desceu Aqui Obrigada Não, fica aqui Aqui Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Ah, nem mentira É aqui Fica aqui, madrugada Fica aqui, madrugada Olha, jogou pra mim Pega uma gotinha E o cozinho é sofrimento, né amor? E o cozinho chega pra cima Aqui Ó, vamos ver Dos três só dois Aqui Aqui Vai descer ou vai esperar? Aqui Ó, vai ter descido Ajuda ela Vocês vão ver É um chaveirinho Tá bom? Obrigada Viu, meu querido? Quer falar alguma coisa? Não, obrigado De nada Tchau Pra você, barulhos Barulho Olha, deixa eu sair Só fazer um convite Rapidamente a vocês Eu tô todas as segundas-feiras No Tom Jazz Com segunda dose De uma altina Tom Jazz Que fica aqui Na Avenida Angélica Segunda às 21h Gostaria muito De convidar vocês 20 reais Falando comigo antes Lá na porta 40 Depois mais tarde Eu vou estar por aí Alguém se interessar Fale comigo Os aplausos Não só pela beleza Mas pela coragem Eu mesmo A Silvete Uma coisa Silvete Só um minutinho Tem um recadinho aqui Rápido de Paulo Pringos Só um minutinho Quero convidar você Silvete E todo mundo Que tá aqui na Blue Pra baixar o meu aplicativo É só colocar aí DJ Paulo Pringos É de graça Você vai baixar no celular Baixou Vem na cabine E vem o CD Baixou Mostra o celular pra mim E vem o CD Você vai baixar? Se reparta Baixa Beijo Parabéns E vem o CD E vem o CD E vem o CD